Olá, estamos aqui para fazer a segunda parte do debate que a gente iniciou no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista, que é muito importante, ok? Então a gente pode ir alugando sobre o assunto. Sim, vamos falar sobre a religião agora, esse conceito religioso pelo olhar teológico. E o professor Paulo Silas, que vai falar sobre esse olhar dentro da teologia, que é uma especialização em teologia. A religião, professor, ela costuma trazer muito essa visão de Deus dentro do social. Mas por que há tanta pobreza? Bom, a pobreza, se a gente for explicar pelo cristianismo, a pobreza é a falta de Deus na vida da pessoa. Se é o João Calvino, ele afirmava isso. O Calvino dizia, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais rico eu estarei. Quanto mais distante de Deus eu estiver, mais pobre eu estarei. Mas a gente sabe que isso é um problema político. Então a questão da miséria, da pobreza e da fome no mundo é mais do que uma questão política do que religiosa. E antes dessa afirmação de Calvino, nós estamos aí, Calvino estava lá no meados do século XIII, XIV, e nós temos ainda essa discrepância entre a pobreza e a nobreza. Por que a religião não conseguiu resolver ainda pelo menos 90% desse conceito da pobreza dentro da sociedade em si? Isso citando a igreja católica. A igreja tenta fazer uma obra de caridade, ajudando os mais pobres, necessitados. Ela tenta fazer o que ela pode para ajudar a sociedade, mas ainda assim não é possível. Primeiro ela começa com os seus fiéis, que são ali do tempo, e se estende pela sociedade. E a igreja sai, ela faz umas obras da caridade por aí, mas ainda assim não é o suficiente para resolver esses problemas da fome e da miséria. Você acha que dentro da sua especialização, a especialidade da teologia, a teologia e a filosofia, um atrapalha a outra? Pelo contrário, eu acho que a filosofia e a teologia juntas, elas estão muito certas. Por quê? Porque a teologia, ela vai para o lado religioso, para o estudo sobre Deus. Claro que cada teologia tem uma vertente, tem a teologia voltada para as religiões asiáticas, temos a teologia voltada para a igreja católica e temos a teologia voltada para o meio protestante. E aí o que acontece? Nesse estudo aí dentro da teologia, a filosofia, ela chega para ajudar. Por quê? Porque a filosofia, ela vai para o lado humano, enquanto a teologia, ela vai para o lado espiritual. Quando eu consigo compreender as duas, eu sou um religioso ou sou um filósofo muito melhor. Embora, quando a gente chega no meio, que ambas, apesar de estarem muito juntas, para muitos elas estão muito distantes uma da outra. E você acha que, diante desse distanciamento que você citou da filosofia e da teologia, é possível as duas, um dia, elas darem as mãos e andarem unidas? Eu acredito que sim. Eu acho que, na minha opinião, todo teólogo deveria passar por uma filosofia. Porque a filosofia, ela te ajuda a compreender melhor o homem. E quando eu compreendo eu como homem, fica mais fácil de eu compreender Deus. Deus, porque quando a gente compara, pelo menos na minha visão, quando se compara Deus e o homem, Deus é um ser difícil de entender. Quando você entende assim, você mesmo como homem, você entende Deus melhor. Então, eu acho que, na minha opinião, todo teólogo, ele deveria passar pela filosofia. Não só na teologia. Certo. Você acha que Deus, professor, e o homem, diante das crenças, das leituras das religiões, as pessoas sempre citam a necessidade de Deus. Dentro da teologia, Deus tem essa necessidade do homem? Ele sente essa falta no indivíduo humano? Na verdade, se a gente olhar pelo lado, pelo lado religioso, pelo lado teológico, Deus, quando ele olha para o homem, na verdade, na verdade, se for pegar pela religião, né? A religião vai dizer que o homem não é nada perto de Deus. O homem em si é uma coisa muito insignificante. Porém, em contrapartida, quando a gente fala pelo sentido espiritual, o homem, a sua alma, a alma daquele homem vale muito.